Olá meus amores! Voltei com mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer uma dica pra você prevenir as suas estrias. Se você já tem, se você quer prevenir, se você não quer ter estria, se você quer que ela some, hoje eu trago uma dica que é muito boa. Eu tava testando ela esses dias na minha pele, né? Porque todo mundo tem estria, né gente? Se não tem, um dia pode até ter. Então se você não quer ter, previne. Principalmente os adolescentes que querem prevenir pra não ter estrias. Então é assim. Então, o que você vai precisar pra prevenir as suas estrias aí? Se você já tem, o que vai acontecer? O Vic. Conhece esse aqui? O Viczinho aqui? O meu tá até com a latinha velha. Preciso comprar um outro, porque isso aqui fica pra laicar. E não é bom deixar o Vic de qualquer jeito. Eu tenho que ir lá na farmácia buscar outro. Vai ajudar na sua estria a, como que eu posso dizer, cicatrizar e amenizar as estrias. Aí juntamente com ele, você vai hidratar a sua pele. Com o quê? Com aquele óleo gostoso de bebê. Esse óleo aqui, ó. O óleo Johnson. A receita é bem facinho e eu vou ensinar vocês. Tá chegando aqui agora? Vamos deixar um gostei? Bem grande, bem grande pra mim. Porque eu preciso de vocês. Eu preciso da colaboração. Eu preciso que vocês me incentivem a fazer mais vídeos, gente. Porém, eu tô vindo aqui todos os dias quase fazer vídeo. Então, quer que eu venha aqui todos os dias com vídeo? Deixa muito gostei que eu fico feliz. E o seu comentário também é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. Que eu vou ficar feliz também com vocês. Então, ó. Você vai precisar de um vique, tá? Ai! Se você quiser fazer essa receita todas as vezes, faça. Se você quiser fazer por um mês inteiro, faça. Se você quer deixar pra você de tempo, também dá certo. Eu só tô tentando abrir a lata. Ai! Eu amo o cheiro de vique. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma colher de vique. Uma colherzinha dessas pequenininhas, assim, tá? No caso, eu vou pegar tudo, né? Quase. E vou colocar dentro de um vidrinho, uma vasilha. Tá? Eu vou fazer uma mistura aqui. Depois você coloca no potinho que você quiser. Na vasilhinha que você quiser. Uma colher, assim, ó. De vique. Aí você vai colocar. Saiu! E você vai vir com um pouco de óleo Johnson. O óleo Johnson, você pode colocar a grande quantidade que você quiser pra essa colher aqui, ó. Se você quiser colocar uma quantidade de 300ml, pode também, tá? Aí você vai fazer aqui a mistura. Gente, depois disso, você coloca no vidro que você quer. Você pode até colocar aqui também. Eu gosto de usar essa mistura sempre à noite. Não usa de dia, não, gente. É um conselho que eu dou. Fica com cheiro de vique no corpo e andar no sol não dá muito certo, tá? Ó, passa sempre à noite. Depois do banho, você toma um banho e já passa no corpo molhado, tá? Aí você vai misturar todo esse vique e esse óleo Johnson. Mistura bem, ó. Mistura bem. Fiz aqui a misturinha pra vocês. Olha, você deve estar perguntando. Natália, eu não tenho o óleo Johnson. Então, pode ser o óleo de coco ou até mesmo o extra virgem, tá? O azeite. Pode ser um dos dois. Até com óleo, se você quiser fazer, pode fazer que vai dar certo. Mas sempre faça à noite, tá? Na sua pele vai dormir, descansar. Ó, feita a mistura, olha só, ela vai ficar assim, ó. Líquida, ó. Tá vendo? Bem liquidazinha. Você pode guardar? Pode. Tá? Aí você vai aplicar onde você quer. Pode aplicar no seio, se você vai colocar silicone, se você já colocou, quer prevenir o aparecimento das estrias, coloca. Passe aqui em todos os seus seios, menos no bico do peito, tá? Em qualquer lugar que você quiser passar. Se você tiver dodói, com a gripe no corpo, com a pneumonia, não sei, e quer usar essa receita, pode fazer também, tá? Mas, por favor, faça e não pegue friagem, se você estiver doente. Aí eu vou aplicar aqui no meu braço, pra vocês verem. Olha só, gente, é muito gostoso essa misturinha e o cheiro. É um cheirinho gostoso, já não fica tão forte. Mas vai hidratar bem, ó. Ó, olha só como hidrata. Além de hidratar, vai, ó, ajudar a eliminar suas estrias e prevenir ela também. Faça essa misturinha todos os dias à noite. Todos os dias. Por isso que eu falei pra vocês, se você quiser colocar aqui no vidrinho, aqui dentro mesmo, pode. Primeiro você faça uma mistura como essa aqui. E depois você acrescenta ali. É isso que eu vou fazer depois, tá? Aí você pode guardar. Se você quiser colocar um pouquinho de um óleo de rosa mosqueta, maravilhoso. Também vai ficar super bom, tá? Gente, gostou da dica? Viu como é fácil fazer e prevenir a nossa pele contra o aparecimento de estrias e também eliminar elas. É bem facinho, gente. Gente, não tem segredo de ficar bonita, bela, não. O segredo é o quê? É cuidar. Você cuidou, não aparece, tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa que eu trouxe pra vocês. Se você gostou dessa dica, por favor, deixa o seu gostei, aperte o sininho de notificações e deixa o seu comentário que eu quero saber o que você achou aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.